MÚSICA Está recebendo quanto para me vigiar? Só logo a casa de hóspedes. Ah. Para que tudo isso? Bom. Precisa de pintura e agora eu posso pagar uma. Ah. Então, faz caça raposa, não é? Não, eu pratico hipismo. Eu vou ser a mais jovem da turma e ir para o campeonato nacional. É, você tem ambição. Pois é. Se trouxessem logo o meu cavalo, eu poderia começar a treinar. Alô, Marianaldi? Oi, Nick S.